MÚSICA Você é fake news, senhor MÚSICA MÚSICA Guten Morgen, Brasilian, estamos aqui de volta. Eu sou o Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast, nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Percebeu? Tem uma decorrência lógica aqui. Se você concorda com a gente, você estará certo. Se você discordar, não tem um escapatória, tertio non dator, você estará errado. É simplesmente uma coisa da vida. Então aproveite, fique certo, sabe, concorde com a gente, porque senão você estará em erro, vivendo em erro e arruinando a sua vida para todos sempre quando você inventa de discordar da gente. Este podcast é feito com toda ciência, esmero, garbo e elegância para salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. Assim, nós sempre vamos ter que fazer um pequeno pedido aqui para você. Aliás, alguns pedidos. Primeiro pedido inicial, você já sabe qual que é. Para você continuar aqui assistindo este podcast e ficar mais inteligente e perder amigos no processo, se inscreva aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações, dá seu joinha aí embaixo, deixe um comentário. Ah, mas por que dar um joinha em cada um dos vídeos? Isso aí é uma coisa chata para a cara. Eu sei, mas gasta só alguns segundos. É porque você precisa ensinar, explicar para este maldito algoritmo do YouTube que o Guten Morgen é sensacional, que o podcast é muito legal e que mais pessoas devem nos assistir para ficarem mais inteligentes e perderem amigos no processo. Então, assim, já tem um recado aqui muito simples e efetivo, tá? Deixe seu comentário também, esteja você assistindo ao vivo ou não. Deixar um comentário também é uma coisa muito importante. mais do que tudo, né? Compartilhe também, deixe nas suas redes sociais, mande o link para os seus amigos e, obviamente, para os seus futuros ex-amigos. Deixe um print lá, sei lá, um trechinho ali nas suas redes sociais com o link. Assim o Google vai entender. Ah, o Guten Morgen é sensacional. Mais pessoas precisam, então, ficar mais inteligentes e mais miseráveis, sem amigos e completamente solitárias no processo. Aliás, tema do podcast de hoje. Então, assim, a gente pede isso aqui para você, sabe, de antemão, porque faz toda a diferença. Segunda coisa, tá? A nossa querida, implorada, tão aguardada, formação sem se incomum, depois de mais de dois anos de espera, está de volta ao ar. A gente está conseguindo colocar aqui os últimos ajustes, colocando lá a argamassa, tijolinho. Eu vou dar aqui, ó, para você ter uma ideia, eu não tenho nem o endereço aqui em ordem aqui para vocês, para você ver como é que é a informação aqui de última hora. Mas se você entrar aqui, ó, tá aqui, ó, link fácil, ó, sensoemcomum.org barra formação, obviamente escreva formacão, né, não vai escrever com cedilho aí, tio, barra formação, formacal, você terá a formação sensoemcomum de volta. Não só a formação sensoemcomum, tá? Ou seja, nossa plataforma com vários minicursos. Tem lá um curso sobre linguística, estou explicando a linguística do Saussure. Eu estou explicando como estudar, na verdade, sempre comece por ali, tá? Como estudar. Eu sei que você não tem tempo nenhum nos dias de hoje. Eu dei algumas dicas, assim, mas super efetivas para você estudar assuntos complexos. Porque, assim, estudar, ah, leia 15 páginas por dia, como todo mundo diz, isso é uma coisa muito fácil. Eu quero falar assim, tá, mas como é que você vai estudar um assunto complexo? Como é que você vai, sei lá, aprender uma língua, tipo, latim? Oh, isso aqui exige tempo, né? Como que você vai estudar música? Sendo que a gente não tem tempo nenhum nos dias de hoje. Eu dei lá várias dicas para você conseguir arrumar tempo, comprar tempo. Olha a coisa importante que você está fazendo. Então, assim, como você compra tempo com a formação sensoemcomum, tá? Ela está de volta no ar. Você vai comprar tempo da seguinte... Por exemplo, dá só um spoiler aqui, né? Você nunca repara... Por exemplo, você está estudando línguas. Acho que todo mundo já sentiu isso quando estava estudando línguas em algum momento. Na hora que você chega na sala, na sala de aula para você estudar, você percebe que a maior dificuldade é que você esqueceu boa parte daquilo ali da aula passada. Aí você fala assim, caramba, devia ter revisado, devia ter feito, sabe, exercício o tempo todo e tal. E não consegui fazer. E aí você vai ver que você está gastando ali, sei lá, 50 minutos ou duas horas ali de aula, que vão dar uma hora e quarenta, que você não está aproveitando aquele tempo ali direito, entendeu? Então, você está pagando ali por duas horas caríssimas de uma aula de línguas, sendo que você não está aproveitando, se duvidar, menos de meia hora da aula, tá? Mas se é meia hora que você precisa, você reparou que se você pegar essa meia hora, sabe só, essa meia hora de estudo constante, parcelar no seu dia. Você consegue isso com toda facilidade? Eu estou lá te dando algumas dicas. Você fala assim, cara, você vai estudar, ó, dez minutos de manhã, dez minutos na hora do almoço, dez minutos até... Você nem reparou que você gastou esse tempo. No dia seguinte, na hora que você vai ver, você fala assim, cara, mas agora realmente eu tive aquela revisão. Aquela revisão constante. Eu não separei nenhum espaço na minha agenda. Não tinha nenhum espaço ali falando, ó, quarenta e cinco minutos para estudar, para eu postar nas minhas redes sociais falando, olha só, né, o estudo é uma coisa muito importante, olha... Não, está lá, sabe, sem nenhum espaço na sua agenda, estou lá te dando várias dicas desse tipo. Então entra lá, ó, sensoincomum.org barra formação. Isso é só o começo. Depois dentro tem curso sobre linguística. Fiz um curso sobre o professor Olavo de Carvalho, né, o papel do Olavo de Carvalho na filosofia no Brasil. Fiz um curso sobre o papel da elite, como estudar como elite, como o papel de um estudo de elite no Brasil, que é uma coisa que eu acho que basicamente deixou de existir. Eu sempre lembrava daqueles filmes, né, que mostram aquele pessoal super rico, né, que, sei lá, vai estudar aquelas escolas que parecem Oxford já de cara, né. Nossa, aquela educação tão gabaritada e tal. Você repara que os ricos no Brasil, por exemplo, não tem esse tipo de educação. Quer dizer, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de referências, é uma questão de conteúdo. Então, estou lá discutindo também essas questões, como é que é o estudo de elite. Tem o nosso querido curso, que agora está no ar, né, sobre como sobreviver a uma ditadura. Estou comentando várias obras de vários dissidentes de ditaduras e totalitarismos horríveis no mundo, né. Gente que lutou contra o nazismo, lutou contra o comunismo, lutou contra tudo isso. Está tudo lá na formação. Então, se inscreva. Não contente com isso, tá? Nosso curso querido Guten Morgen Go. Esse é um curso fechado, tá? Não é uma plataforma com vários cursos. Um curso fechado. São mais de 25 horas de curso sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês já repararam que eu sou meio obsessivo com esse tema, né? Mas por que a gente fala tanto sobre a Primeira Guerra Mundial? Porque foi o período histórico em que tudo mudou. É justamente o período histórico que você pula nas aulas de história. Ou seja, né, antes, até 1914, comecinho ali dessa guerra tão confusa e bizarra, você tinha impérios, monarquias, você tinha estados confessionais, a religião com papel fundamental ali em cada um dos principais estados, né, a Rússia ortodoxa, a Alemanha protestante, a Áustria católica, assim por diante. Você tinha papéis ali, sabe, parece um mundo tão antigo, né? Quase de conta de fadas em 1914. Quatro anos depois, você tem comunismo na Rússia. Você tem Lenin no poder. Você tem a democracia em toda a Europa. Você começa... Começa não. É com uma rapidez absurda. A religião vai sendo escanteada. E agora aparecem todas as formas de arte completamente diversas. E Deus, né, agora virou o grande lema de todo mundo. Nietzsche tá na moda. Deus morreu. Várias ideologias, né? Agora, experimentalismos econômicos, liberalismo, o século americano, assim por diante. E a gente não estuda essa guerra. Se você quiser entender, então, a Primeira Guerra Mundial, tá lá meu curso. Se você quiser comprar os dois, você vai ter R$100,00 de desconto. R$50,00 de desconto em cada um deles. R$100,00 de desconto em todos os dois por R$600,00, tá? Você consegue dividir ainda. Então, aproveite. Entra lá. Senso em... Entra no mesmo link. sensoincomum.org barra formação. Finalmente, este curso está... Não tira imaginar o estresse que foi pra gente. Esses últimos anos. Pra gente conseguir fazer tudo isso aqui de volta. Então, tá lá. Dentro da Cursola também, né? Você consegue encontrar os nossos cursos lá. Mas tem lá agora, sabe? Nosso sitezinho todo bonitinho. Pra você se inscrever na formação Senso em Comum. Isso é uma coisa muito importante aqui. Pra gente, finalmente, eu fico muito honrado. Porque eu sempre disse... Quando a gente criou o Senso em Comum, a gente queria um site... Tentou fazer um site... Eu queria, na verdade, um site sobre livros, né? Sobre ideias. Artigos de ideias, etc. Foi só o que aconteceu com o Brasil a partir do impeachment da Dilma. Que a gente falou assim... Olha, o pessoal está buscando notícias. Então, vamos fazer o seguinte. A gente coloca as notícias no ar. Pra pessoa chegar lá do lado e ler os nossos artigos. E eu vi que é um modelo bem difícil, tá? Muitas vezes a gente fica no vermelho por conta disso. Então, agora a gente está reformulando aqui o projeto do Senso. Pra ele voltar a ficar lá igualzinho no começo. E o que eu gosto mais é de falar de assuntos que, assim, não precisa nem do algoritmo aqui do Google, né? Quando você fala... Tipo, vamos falar de filosofia. Vamos falar sobre, sei lá, modelos narrativos. Aliás, tem curso ali sobre narrativas e símbolos também, né? Dentro da formação, o Senso em Comum. Meu, estudo de narrativa é uma coisa que eu mais adoro. Isso aqui é uma delícia de fazer. Tenta fazer isso em público, né? Tenta fazer um podcast sobre isso. Não vai ter. Lá na formação tem lá tudo bem delimitado. A gente consegue manter nosso projeto no ar. Então, já está aqui. O nosso primeiro convite. Vamos falar hoje sobre um tema bastante tenso, complexo, delicado e meio proibidão. Hoje eu quero explicar pra você, tá? Já foi que a gente está falando de narrativa aqui. Está falando sobre, vamos dizer, né? A decadência cultural. Eu queria fazer um comentário. Você sabe me explicar por que aquele livro barra filme 50 tons de cinza, ele ficou tão famoso, tão, sabe, sei lá, tão lucrativo, né? Virou um best-seller. E ninguém sabe explicar por que, quer dizer, eu nunca vi o filme, eu nunca li o livro, nunca encostei em nenhum dos dois. Mas eu vou fazer uma análise, eu não vou fazer uma resinha aqui de nenhum dos dois porque eu não posso fazer uma coisa como essa. Eu quero fazer uma análise sociológica sobre o fenômeno 50 tons de cinza, tá? É o seguinte, a autora do livro, nem lembro o nome da autora, ela escrevia fanfics. Sabe o que é fanfic? Eu também nunca vi um troço como esse, né? Parece que são... É uma ficção de fãs baseados em livro. Então, assim, ah, saiu Harry Potter, parece que era isso que ela fazia. Sai um Harry Potter lá e fala assim, ah, vou escrever uma ficçãozinha aqui com os personagens do Harry Potter e posto lá no blog. Era basicamente isso que ela fazia. Quer dizer, os brios literários dessa cidadã não podem ser chamados de gloriosos de maneira nenhuma. Então, assim, por que ela escreve um livro que fica tão famoso, tão poderoso? Não é pelo conteúdo do livro. Por isso que eu acho que eu posso falar sobre isso mesmo sem ter lido, sem ter visto o filme, sem nada. É um fenômeno sociológico, tá? A grande verdade é o seguinte, 50 tons de cinza, que é um livro, é um barra filme, sobre, pelo que eu entendo, né? Pelo que eu vi nas resenhas aí. É uma mocinha, meio cara de coitadinha ali. Ela entra numa empresa, o chefe dela é um cara rico, poderoso, sabe? Famosão, todo desejado por todas, em teoria, né? E começa a se engraçar com ela, justamente porque ela é frágil, justamente porque ela é uma... Na prática, ela é uma coitadinha ali. E eles começam a ter aquela... Aquele, vamos dizer, né? Não pode nem ser dito dessa forma, aquele romance que logo, logo começa a ficar pesado. E cada vez mais pesado. E cada vez mais violento. E cada vez mais... Vamos dizer, pra dizer o mínimo, sadomasoquista. Esse é um episódio que é pra tirar as crianças da sala, viu? Sinto muito, mas você já tinha visto pelo nosso próprio tema. E aquilo ali vira uma coisa muito violenta, muito além do que ela tava esperando. E assim, ela ao mesmo tempo, ela é cortejada como se fosse uma princesinha moderna. O cara vai lá, dá um iPhone pra ela, dá, sei lá, coisas super caras pra ela. Ela tá se sentindo o máximo. E ao mesmo tempo, ela tá sendo vítima. Esta é a grande questão aqui. É tudo que eu sei sobre o roteiro, não sei como é que essa história termina. Mas é a partir daqui que eu quero fazer a nossa análise hoje, tá? Por que que 50 tons de cinza, ela acabou virando um grande fenômeno? Para quem não sabe, lá nos anos 80, 70, sei lá quando, tinha uma série de livrinhos. Isso foi uma professora minha de crítica literária, que ela falou isso. Tinha uma série de livrinhos de banca de jornal. Coisa vagabundinha lá, que hoje seria a equivalência pra comprar esses livros aí por 5 reais na banca de jornal. Chava Sabrina, Júlia, lembra? Cada um desses livros tinha um nome. Tinha um dos livros feios pra caramba, assim, daquela coisa que você coloca em papel. Papel jornal lá no fundo da banca. Esses livros, pelo que todo mundo vê, pelo que todo mundo fala, eram iguaizinhos os 50 tons de cinza. Por que que, então, aqueles livros, que eram uma subliteratura de fundo de banca de jornal, eles não viraram best-seller, não viraram principalmente um fenômeno cultural novo como os 50 tons de cinza? Qual que é a grande diferença aqui? Obviamente tem algumas sutilezas, né? Investimento de mercado, título, bem melhor, esse tipo de coisa. Só que, todas essas sutilezas, elas formam um pequeno todo. Sabe o que que é? 50 tons, ele virou uma coisa, vamos dizer, socialmente aceitável. Quer dizer, você não vê nenhum problema, ninguém via nenhum problema naquele momento. Envia uma menininha lendo 50 tons de cinza. No metrô, tá? Ou seja, uma historinha, que basicamente é uma porno-chonchada sadomasoquista extremamente violenta, mas, ora, é best-seller, entendeu? Tava lá com uma capa toda bonitinha, tava todo chique, todo, ah, um grande fenômeno de hoje em dia, sabe? Era mais ou menos como ela tava lendo o Código da Vinte um pouquinho antes, ou tava lendo, sei lá, qualquer outro livro que tenha virado um best-seller de alguma forma um tempo antes. Então, assim, 50 tons de cinza era exatamente isso. Era um livro que ele virou aceitável. Se ele vira aceitável, ó, verdade, a gente sabe que os editores, eles estão pensando em uma coisa bem mais radical. Ou seja, eles querem tornar o conteúdo daquele troço uma coisa socialmente aceitável. O livro é um mecanismo, então, ele é simplesmente um meio de transmissão de um comportamento coletivo, de valores bem determinados. Hum, tá, por que que Sabrina nunca conseguiu fazer isso? Por que que Julia, Bia, era um monte de nome desses assim, nunca conseguiram fazer esse tipo de, ser o mesmo tipo de fenômeno? Porque eles não eram o best-seller, ou seja, ele não tava sendo vendido daquela forma, naquele momento, como um grande livro, sabe, clean, com imagem, sabe, requintada, etc., para vender, né, para criar um novo tipo de comportamento coletivo. Então, 50 tons de cinza, na verdade, é um tipo de subliteratura que não tem nada de novo. Quer dizer, você tá pegando o mesmo produto que eu tinha já há muito tempo, repaginando quase literalmente, porque você tá colocando página, né, capa bonita, assim por diante, para criar um comportamento coletivo que não tinha nada de novo. E o que que é, de fato, essa ideia de você ter uma literatura pornográfica principalmente voltada para mulheres, ou seja, com uma personagem feminina nesse tipo de situação, com esse tipo de roteiro, quer dizer, parece que é uma história bastante comum, né, ou seja, você pegou um arquétipo ali do que boa parte do público leitor de 50 tons de cinza vive na sua vida, ou seja, tem muito mais subalterna do que chefe aí nessa brincadeira. O que que tá ali, de fato, demonstrando? O que que é isso? É a ideia que é chamada, tem um termo para isso que é chamado soft porn, ou seja, pornografia soft. É basicamente isso que o 50 tons de cinza tá fazendo. Porque mulher, obviamente, não vai buscar o X-Videos. Mulher não, sabe, não acorda e fala assim, vamos buscar pornografia hardcore na internet. Não é assim que funciona a mulher, não é visual, ela não é direta ao ponto, entendeu? Ela funciona, a mulher é cíclica, não tem um círculo circadiano como o homem, quer dizer, ela funciona por outros modelos, tá? O encantamento dela com uma coisa tão forte como o sexo, ela não é tão imediato assim quanto o comportamento masculino, né? Que é tipo, achou uma mulher sexualmente atraída, pronto, sai correndo e acabou, e sabe, fica lá 10 minutos no banheiro e sai e é isso aí. Não, a mulher não funciona dessa forma, ela simplesmente não funciona. Ela tem todo um encanto, um clima, principalmente. Esse tipo de literatura é climática, você pode reparar. Vale muito mais a descrição pormenorizada de como que era o quarto, como que era a voz dele, falar sobre cheiros, né? Você quer ser encantador, homem? A primeira coisa que você faça, para de ficar usando um único sentido na sua tentativa de cortejamento, é uma mulher, você precisa lidar com vários sentidos. O homem nunca se preocupa com o cheiro, é uma das primeiras coisas com a qual a mulher se preocupa, né? Você quer fazer literatura que faz uma mulher ficar toda encantada, começa a descrever cheiros de flores, começa a descrever cheiros de perfumes. Ah, pronto, mudou completamente, né? A narrativa. É isso que essa mulher está criando ao fazer 50 tons de cinza. Ela está criando todo um clima, todo um elan, né? Toda uma atmosfera, sabe? Propensa a você jogar a menininha numa situação muito específica, que é a situação da falta de clareza. Essa é uma das principais diferenças entre homens e mulheres, né? Por que você tem crise no seu casamento, no seu relacionamento o tempo todo? Porque homens são objetivos. Todo homem, mesmo um homem mais de humanas possível, ele tem um engenheiro lá dentro de si. Porque ele só funciona se você falar assim, olha, é este número aqui. Se você me falar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não funciona, entendeu? Eu preciso ser... Tem que falar daquela forma. Se você tenta cair nesse, ah, mas veja bem, é porque eu mexi um pouquinho a sobrancelha ali na hora de pedir pra ele alguma coisa, ele não percebeu. Ele não vai perceber, minha amiga. Ele não vai perceber. É impossível. Não tem como. Não é uma linguagem masculina isso. Os homens são os homens da técnica, assim. São homens, estou falando no sentido masculino aqui, né? O homem é assim, ele é direto, assim. Precisa ser aqui, aqui, aqui. Pronto. Você tem essas três opções e cada uma tem um sentido completamente diferente. A mulher é... Hum, não, peraí, talvez, olha, vamos lá, vamos ficar naquele, sabe, um flerte constante. Você pode reparar, a mulher, quando está em crise no casamento, ela está extremamente brava com o marido. E o que que... O modelo com o qual ela conversa, o modelo de comunicação dela, é o modelo do flerte. É o modelo de falar, hum, mas peraí, talvez se eu fizer assim, ele vai perceber que ele precisa lavar a louça. Ah, se ele fizer assim, ele vai ver que, tipo, eu estou bravo com a mãe dele. Ele não vai perceber, não vai perceber. Esquece, esquece. Você precisa uma hora sentar e falar assim, olha, eu vou enxugar minhas lágrimas e falar com toda clareza pra você. Tenta falando uma frase. Se você gastar duas frases, pronto, já não vai mais funcionar. Entendeu? Homem é assim. Homem é assim. O que tem de encantador em literatura, tipo 50 tons de cinto, que esse soft porn é justamente o contrário. Você fala assim, hum, peraí, será que o cara quer... Será que o cara quer casar com ela ou será que o cara só quer uma noite? Será que o cara, sabe, será que isso aí foi um tapinha com, sabe, dez sentidos simbólicos ou será que foi só porque o cara é, tipo, é meio sado mesmo? É isso. Entendeu? 50 tons de cinto é um tipo de narrativa que está lidando com a incerteza, com o que é escorregadio, vaporoso, poroso, membranas assim não delimitadas. Entendeu? O sentido, sabe, o modelo sexual feminino é a névoa. Assim, você fala, cara, eu não sei agora se isso aqui está, sabe... Às vezes, inclusive, é a jogada desse tipo de literatura que eu falo assim, eu não sei se isso aqui está agradável ou não. Eu não sei se eu estou gostando disso aqui ou não. Para mim não está claro, quer dizer, eu vou estar jogando ali o tempo todo com uma coisa assim. Será que isso aqui é, sei lá, o meu desejo mais secreto que eu não confessaria para ninguém? Ou será que isso aqui é uma coisa que me dá medo, que é nojento, sabe, que dói, que não sei mais o quê? É simplesmente essa jogada. Este é o modelo dos 50 tons. E, por sinal, eu sei que a personagem ali, ela começa a aceitar comportamentos cada vez mais, para dizer o mínimo, violentos do cara. E não é que ela está, vamos dizer, sei lá, sendo 100% agredida neste momento. Ela está justamente testando os seus próprios limites. Será que eu aguento isso aqui? Será que eu consigo suportar isso? E aí eu vou conquistar esse cara? Será que, na verdade, isso aqui não é meu desejo também? Ou seja, já que é um desejo dele, será que eu não submeto meu desejo ao desejo dele? Olha como isso aqui é bíblico. São Paulo estava dizendo lá na Epístola aos Efésios, aquele trecho lá tão comentado da Bíblia, né? Mulheres sejam submissas ao seu marido. Ele estava tomando cuidado com isso aqui. Se você não for submissa ao seu marido, ou seja, o cara que está lá na porta da sua casa, te protegendo dos agressores, tem um detalhe. Você é submissa a milhares de homens, centenas de homens. Você precisa entender o que ele estava falando ali naquele momento. É tipo, seja submissa a um homem, e não a vários. Você não vai ser submissa a quem tem a força superior. Ali, justamente, como ela não está casada, como ela não está sendo submissa a um marido, o que ela está fazendo? O cara é chefe, então ele é chefe, ele tem uma relação profissional com ela, aí tem uma relação sentimental, aí tem uma relação sexual, aí tem vários outros tipos de relações ali, e ela está sendo submetida constantemente, eu estou tomando cuidado com o termo aqui, né? Constantemente, as vontades alheias, as vontades de um cara. Quer dizer, numa sociedade... Isso porque ali, pelo que eu saiba, é uma relação monogâmica ali no caso, né? Quer dizer, se você faz uns 50 tons de cinza como no mundo 10 anos depois desse livro, ela já estaria submetida a esse mesmo tipo de situação a uns 30 caras ali por semestre, entendeu? Então, assim, é justamente... Esse é o contexto amplo, tá? E por que que isso aqui é soft porn? Por que que é soft nesse sentido? Porque, em primeiro lugar, como eu já disse, o que encanta uma mulher, o que leva uma mulher a ser um certo estado de excitação, excitação, não é a mesma coisa imediata de um homem. Não é, não funciona da mesma forma. Não é ver um homem pelado, uma mulher dá uma risada, se ela vê um homem pelado, inclusive um homem bonito, se ela vê o cara pelado, ela vai dar uma risada. A primeira sensação dela vai ser dar uma risada. Não é a mesma de um homem. É o contrário. Uma mulher, necessariamente, ela precisa, sabe? Ter toda essa narrativa, clima, atmosfera, imprecisão, conversas longas, indeterminadas, sabe? Quanto mais impreciso for, melhor, assim. E isso é que vai encantando, encantando lentamente, lentamente uma mulher. Tem aquela famosa definição entre homens e mulheres, né? Homens para sexo são um forno micro-ondas, né? Você liga lá, em 45 segundos tá pronto. Uma mulher é um forno a lenha. Você liga, joga a lenha lá, coloca a mão lá no forno, você vai ver que, tipo, 40 minutos depois ainda não aqueceu. Na hora que aquece também, né? Água morra abaixo, fogo morra acima, e mulher, quando quer dar, ninguém segura. Então, assim, esse soft, ele tá lidando principalmente com a ideia de ser uma pornografia voltada para mulheres. Um novo comportamento sexual, sendo imposto de cima para baixo, aceito, né? Tem uma forçada para aquilo ali ser aceito de cima para baixo, como um fenômeno cultural, como um comportamento coletivo. Se duvidar, assim, você pode até chamar de um comportamento político. Pode reparar como todo mundo vira feminista depois desse troço. Repara que para a gente analisar este livro, né? Se sacuisa como um fenômeno cultural, a gente vai ver, né? Que nos últimos 10 anos, você teve mudanças sexuais radicais, não foi, sei lá, no ocidente como um todo. Então, ele é um dos principais produtos, um dos principais meios para você ter tido essas mudanças todas, né? Repara, inclusive, que o nome, né? 50 tons de cinza faz justamente essa imprecisão. Ou seja, aqui não é preto no branco. Aqui tem, sabe, 50 tons que você não tem clareza. Você não tem nenhuma possibilidade ali de falar assim, olha, aqui está perfeitamente delimitado. Aqui pode, aqui não pode. Aqui foi bom, aqui foi ruim. Aqui foi agradável, aqui não. Exatamente essa ideia que também apela demais ao imaginário feminino. Mas assim, compare-se, por exemplo. Vamos falar de outro livro que também foi uma grande, vamos dizer, uma revolução sexual num único livro. Foi muito criticado na época. Don Juan, do Lord Byron. Don Juan, o que ele é? Um conquistador. Só que ele é um conquistador, conquistador meio barato. Quer dizer, ele tem alguma externalidade, ele tem lá seus apreços por ar, aquilo que é referência na época, né? Arte, uma culturazinha qualquer, assim, sabe? Aquele cara que ele parece... Hoje eu estaria vendendo curso também, né? Por aí, esses caras que ficam lá falando, olha, como eu entendo de filosofia, não sei mais o quê, como que... Eu vou te iniciar a vida intelectual. Ele seria mais ou menos isso aqui. Quer dizer, um cara que ele entende um basicozinho de isso aqui. Só que ele tem uma lábia. Tem um departamento de marketing, né? O marketing digital dele lá era muito poderoso. E isso é o Don Juan. Bonitão, etc. E o que é a vida dele, né? Até eu falei isso em algum episódio que eu falei sobre o Kierkegaard. Agora eu tô tentando lembrar até qual dos episódios que eu falei sobre o Kierkegaard. Ele faz uma análise sobre o Don Juan, inclusive, né? Ele é um conquistador. Ou seja, que o Don Juan está tentando fazer constantemente, conseguindo, é levar uma mulher pra cama antes dela se casar. É basicamente isso. Quer dizer, o livro, ele é... Causou um frisson enorme. Foi debatido por séculos depois. Eu lembro que tem uma frase do Álvares de Azevedo no Noite na Taverna. Que é o livro, né? O grande livro do ultra-romantismo brasileiro. E tem algum dos personagens, que é um personagem mais velho. E ele fala... Não lembro agora exatamente como, né? Ele falou assim, vocês precisam pegar esse Don Juan, né? Pegue esse veneno mortal e jogue pela janela. Porque se... Quer dizer, o que ele estava querendo dizer no fundo é falar assim, vocês só gostam disso porque vocês são jovens. Você não sabe o efeito disso aí que vai ter na sua vida quando você estiver velho. É isso que ele está querendo dizer. Às vezes, você tem uma vida lá de esbórnia no começo da sua vida, você vai chegar velho e vai falar, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Que desgraça! E tipo, eu estou só condenando minha alma ao inferno. E absolutamente mais nada. Até a capacidade de remorso sua fica alijada e você lá só... Só cai no niilismo absoluto. É basicamente isso que o personagem ali está reclamando. Não lembro, mas é algum personagem no Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo. Ora, Don Juan, ele causou uma mudança no comportamento sexual. Na Inglaterra, a Vitoria é gigantesca. Tá? Gigantesca. O que que o 50 tons ele está causando hoje como este fenômeno cultural? Ora, dez anos depois, as pessoas que vão tentar entender, né? Quem que era o Don Juan? Quem que era... Olha como Don Juan, inclusive, às vezes, é uma palavra tratada no positivo, né? Pra quem não sabe o que é a literatura ali, né? Aliás, inclusive, o romantismo também tinha essa mesma questão, né? Ele, ao mesmo tempo, ele está denunciando e está praticando o tempo todo. É uma praxe comum, né? Dos românticos. Ou seja, eu sei que eu sou um desgraçado, eu sei que eu estou fazendo uma coisa completamente errada, eu sei que isso aqui é um pecado mortal, não sei mais o quê, mas eu não consigo. Tá difícil, sabe? É uma coisa... É... Sou um participante disso aqui que eu mesmo estou denunciando. É uma tônica comum do romantismo. É... Hoje em dia, quem que é o Don Juan? Quem que é a... a Cinderela? Quer dizer, deveriam ser o... Quer os modelos, né? Os modelos românticos de homem e de mulher. O modelo romântico do Don Juan, estou frisando, é um modelo negativo. Mas ele é entendido como, tipo, o macho alfa, né? O pessoal do movimento Red Pill, o sonho dele é ser um Don Juan, sendo que eles são tão atraentes quanto um rodo, né? É... Quem são os modelos? É justamente esse tipo de cara dos 50 tons de cinza. Ou seja, você tem uma grande, vamos dizer, safra sexual à sua disposição quando você é rico, quando você é poderoso, quando você tem dinheiro, quando você é famoso, quando você é influência, quando você tem... tudo isso aí, tá? E aí, o que que tem de problemático? Boa parte dessa geração dos últimos 10 anos que acabou, sabe, sendo muito influenciado, é uma geração, mas assim, entupida da pornografia, sabe? Porque, assim, não é que o cara conheceu pornografia com 12, não, ele conheceu com 5, provavelmente. Ele tá, assim, não é que ele se embebedou, não, ele caiu no tanque da pornografia, ele tava tentando nadar e escapar disso aí, às vezes. O grande modelo dele do que que é uma relação até social, não tô falando aqui só de sexo, até uma relação social, uma relação, assim, por exemplo, de chefe subalterno, uma relação profissional, uma relação de amizade, etc., é tentar ser um pouquinho do que que era esse personagem dos 50 tons. repara, assim, que a quantidade de pessoas que você ouviu falar que trata, de fato, esse ambiente de trabalho, assim, tá virando uma constante de tratar subalterno, sempre assim, tipo, olha, se eu sou chefe, significa que todas as mulheres que são subalternas a caminhar, todas elas são apaixonadas por mim. Todas elas querem secretamente que eu as leve pra cama e que eu demonstre meu poder, tá? Poder aqui no sentido, às vezes, mais físico da coisa. Michel Foucault, que é um cara de quem eu não gosto nem um pouquinho, mas, assim, às vezes, aquele cara que ele erra tanto, ele vai tanto pro lado errado, que, às vezes, o cara, ele, assim, ele acerta com uma precisão absoluta e algumas coisas meio acidentais. Uma coisa que ele fala sobre a questão da sexualidade no século XX, ele, na verdade, ele tá fazendo uma volta lá desde o Renascimento e tal, né? Mas ele fala uma coisa curiosa. Que hoje, a sexualidade, hoje, é o que ele tá falando aqui no século XX, quer dizer, olha quanta coisa já rodou, sabe, nos últimos, sei lá, 10, 15, 20 anos que dirá desde a época que o Foucault morreu até hoje. Da época que o Foucault escreveu isso até hoje. O modelo que é tratado como agradável, atraente para a sexualidade é justamente o modelo do poder. E no momento em que poder político se torna uma coisa cada vez mais ligada à violência política, que tipo de situação a corte, sei lá, a conversa, sabe, o flerte, etc., ele vai acabar se tornando cada vez mais violento, cada vez mais desproporcional entre uma parte e outra. Quer dizer, parece que a graça agora, você fala assim, olha, como você vê na... você lia, né, via, sei lá, numa série antiga, né, tipo, o cara que ele é chefe e ele tem um caso com a chefe. Não, é sempre aquela ideia, né, o cara tem um caso com a secretária. É o dia da secretária o dia que o motel lota muito mais do que o dia dos namorados. é uma relação de desproporção de poder. E repara do que eu tava falando de 50 tons nessa ideia de 50 tons de cinza. A grande ideia é imprecisão. Se é uma imprecisão e se ela não sabe se aquilo ali tá sendo bom ou tá sendo ruim, o que que os homens tão entendendo recentemente desse tipo de relação? Que quanto mais impreciso for, mais poder ele tem. Que nem sempre é uma verdade. na verdade imprecisão às vezes costuma ser uma defesa feminina, mas ele acha porque pro homem é preto e branco. Então ele tá achando que nesses 50 tons assim tipo olha, tá bom, ok, fui pra sua mesa. Ah, tá bom, fecho a porta. Ah, tá bom, olha, vamos conversar. Ah, tá bom, olha, vamos lá pra um local mais reservado. Ah, tá bom, olha, você elogiou meu cabelo, etc. Isso aqui tá mexendo nos tons. Tem uma hora que tá agradável, tem uma hora que ah, muito obrigado por dizer que eu tô muito bonita hoje. Daqui a pouco vai ficando. opa, peraí, não, 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 não gostei, não, ó, fora, não, peraí, aí não. Pro homem, ele tá simplesmente vendo preto ou branco. Por isso que eu falo a mulher precisa ser clara, tá? Às vezes tem que, você tem que esquecer a sua natureza, esquecer todos os seus joguinhos, esquecer toda a sua ideia de eu vou mandar, assim, sabe, mensagens cifradas constantemente, eu não vejo como é que ele não tá percebendo. Não funciona, não funciona. tem uma hora que você vai precisar ser preto ou branco e falar assim, olha, o problema é tal. Acabou. Em uma frase. Esse tipo de relação hoje de pessoas que foram, sabe, extremamente influenciadas por pornografia, por soft porn, por narrativas baseadas na ideia de que, sei lá, a iniciação sexual de uma mulher ela vai ser sempre de uma maneira subalterna com o seu chefe, com uma pessoa mais poderosa que ela, etc. Faz o quê? Com que os homens, principalmente, os homens de uma geração, só teve isso como referência que eles entendam que é assim. Que é assim, a glória, a forma como você vai ser uma grande pessoa desejada, olha, vai todo mundo apaixonado por mim. Olha, sabe, quando eu, sei lá, tô numa mesa de bar, aí alguém me faz uma pergunta, eu vou lá, dou três respostas e todo mundo tá olhando pra mim, ó, então vou continuar falando, ó, vou ficar aqui falando, aquela vaidade, sabe, Ele tá achando que toda a atenção dada para ele, toda a atenção é uma atenção de fundo sexual. Sempre, 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 sempre. Se você quiser entender, então, por que que tá tendo tantos problemas de disparidade, tantos casos, sabe, de reclamações, de pessoas que não sabem se portar em seus ambientes, você pode reparar como o imaginário dessas pessoas, principalmente dos homens, é o imaginário de 50 tons de cinza. E aí, aqui tem um componente adicional, esse soft porn, tá, você imagina, a geração mais, sei lá, do pessoal que nasceu um pouquinho antes de 2000 pra cá, ela é uma geração de homens que, assim, eles eram nerds, coitadinhos, sabe, apanhavam na hora do recreio, eram os mais fraquinhos, os mais, é, sei lá, pagalanche, entendeu? E hoje em dia, com a ascensão da internet, da tecnologia, das redes sociais, quem tá ganhando dinheiro não é mais aquele macho alfa, o cara que era macho alfa na escola, ele não é mais o macho alfa no ambiente de negócios, no ambiente empresarial, no ambiente profissional. É o contrário, agora o cara que tá lá mandando e desmandando era aquele nerd, aquele que é nerd, e provavelmente um nerd que não tinha habilidades sociais nenhuma. Aquele nerd, você olha assim pra cara dele, você bate o olho na cara do infeliz e fala assim, meu, esse cara aqui, ele não tinha amigos até os 15 anos. Pode ter certeza. Era o cara que só tava só no videogame, o cara que ele não tem a menor capacidade de conversar com uma mulher desconhecida sem ser, sabe, falando do seu trabalho ou falando de si próprio ou demonstrando poder pra ela. Isso é uma coisa que o Foucault tava percebendo. ou seja, sexo cada vez mais como uma relação de poder. Principalmente, o que ele tá lidando é com a desproporção, né, sei lá, tipo, dois colegas na faculdade de medicina que se encantam e se pegam e depois... Não, é o contrário, é a desproporção. É o cara bem mais velho com uma menina bem mais nova. Coisas desse tipo. Desproporção salarial. Quer dizer, é... Olha só, eu tô te protegendo aqui dentro da empresa, viu? Olha, eu sou a pessoa que vou te ensinar e ao mesmo tempo, olha, vem aqui pra minha sala e a gente vai ter uma conversa mais reservada e não sei mais o quê. Quer dizer, ele acaba tendo aquele comportamento meio psicopata. Ele encanta pela linguagem, ele tá lá constantemente numa ameaça e ao mesmo tempo dizer, eu estou te protegendo. Ele tá com uma dissonância discursiva brutal. Isso virou a túnica hoje das grandes relações. Antes de continuar aqui, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês, né? Falando em coisas tristes, vocês sabem que eu estou sendo processado pelo músico Caetano Veloso por causa daquela exposição do Queer Museum, né? Que também tinha lá Peladão do Man, aquelas coisas todas que estavam sendo debatidas naquela época. Caetano Veloso defendeu esse tipo de, vamos dizer, manifestação artística e eu critiquei. Na verdade, eu simplesmente fui lá pro Twitter na época e falei assim, olha, uma coisa que eu não achei que fosse lá pegar tão mal, eu falei assim, olha, digam o que Caetano Veloso é e coloquem nos Trendy Topics. Isso aí fez com que ele me processasse e exigisse 200 mil reais em indenização por danos morais. A gente só conseguiu baixar pra 120 mil reais agora em todas as instâncias, né? Foi tudo mantido desde a primeira instância até hoje. E agora, nós vamos entrar com o último embargo deste processo antes de ele ser extinto, no qual a gente vai tentar fazer, né? Uma última clemência aqui, tentando uma revisão disso aqui. Se a gente conseguir essa revisão, eu quero pegar todo o montante que a gente escolheu, que a gente está recolhendo nessa vaquinha, fazendo essa vaquinha aqui, e a gente vai entregar para crianças vítimas de pedofilia. Eu já encontrei, inclusive, uma instituição aqui em São Paulo que lida com crianças vítimas de pedofilia que vieram do Haiti, país muito simbólico aqui para a gente, né? Ou seja, eu quero que, de fato, esse dinheiro vá para as crianças, tá? Eu quero entrar com o último embargo por isso. Então, peço um pix aqui para essa vaquinha, né? A gente está tentando chegar a esses 120 mil reais, mais correção, mais custas, advocatistas e tudo mais. Peço aqui para vocês, tem um link da vaquinha aqui embaixo, tem um pix, o pix, ó, Fiz esse pix específico só para a vaquinha, tá? Que dinheiro só dessa vaquinha aqui para a gente tentar mandar esse dinheiro para criancinhas vítimas de pedofilia. Caso a gente não consiga, esse dinheiro vai ser depositado na conta do Caetano Veloso. Então, só deixar aqui um recado especial aqui para vocês, pedindo aqui também ajuda com isso. Vamos continuar, então. Olá, eu sou o Flávio Morgenstern. Talvez você saiba que eu fui processado por um cantor chamado Caetano Veloso após a defesa que ele fez do Queer Museum em Porto Alegre. Eu escrevi no Twitter digam o que Caetano Veloso é e deixem nos trending topics. Isso foi considerado a criação de uma hashtag que o ofendeu. Ele me exigiu 200 mil reais em danos morais. Na primeira instância nós conseguimos reduzir este valor para 120 mil reais. Na segunda instância isso também foi mantido. Agora nós estamos na última movimentação do processo. Como eu não tenho esse dinheiro, eu estou aqui pedindo, criando essa vaquinha para pedir a sua ajuda para conseguir pagar este valor que ainda vai ser acrescido de correção monetária. Então, o que eu pretendo é o seguinte. Caso nós consigamos agora, na semana que vem, ter pelo menos uma redução do valor desse processo, o dinheiro que eu arrecadar com essa vaquinha eu pretendo doar para instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso eu não consiga, esse dinheiro, do contrário, vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Nosso último argumento, agora, na terceira instância, é o seguinte. O mesmo tribunal que me condenou a pagar este dano moral de 120 mil reais mais correção monetária, ele exigiu indenizações menores para casos até que envolveram morte. Por exemplo, no mesmo dia do julgamento do meu caso, no mesmo dia, foi exigido 100 mil reais, menos, por um erro médico que resultou no falecimento de uma adolescente de 15 anos. Quatro outros casos foram citados na nossa defesa. Em outro caso, um bebê que sofreu cegueira por erro médico conseguiu uma indenização no valor de 53,2 mil reais. Um outro caso de um acidente que causou a perda permanente dos movimentos da mão direita de um trabalhador gerou a indenização de 50 mil. Um cidadão que teve a perna decepada por um caminhoneiro recebeu a indenização de 100 mil. Todos valores inferiores ao exigido pela honra de Caetano Veloso por conta de uma hashtag. Diante dessas discrepâncias, nós temos esperança de que haja uma reconsideração da parte do tribunal. Eu estou organizando essa vaquinha para pagar essa condenação. Como eu já disse, caso consigamos essa reavaliação, o dinheiro aqui arrecadado será doado a instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso não consigamos, esse dinheiro vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Eu conto com todos vocês. Deus os abençoe. agradeço muito. Muito obrigado. Vamos, então, agora, depois de tudo isso, fazer uma análise sobre como está a sociologia das pessoas, principalmente dos solteiros, essas pessoas que estão com tantas dificuldades. Você vê os dois lá, todos com dificuldade. Mulher que não arruma homem de jeito nenhum, os homens que não arrumam mulher de jeito nenhum, mas por quê? Existe uma dificuldade que está num limbo perdido aqui, no meio do caminho. essa dificuldade é uma dificuldade de certa forma civilizacional. No seguinte sentido, tem uma expressão do Freud, do Sigmund Freud, que eu acho bastante interessante, apesar de eu não ser exatamente um fã do Freud, que ele diz o homem que inventou o palavrão inventou a civilização. ou seja, quando você troca a força física para defender a sua honra por um símbolo daquela força, manda o cara lá para aquele lugar e acabou, você está criando a civilização. A civilização serve como uma criação de símbolos também, uma criação de mecanismos para você evitar a brutalidade direta, constante. É isso que ela faz, ela está constantemente canalizando os nossos ímpetos para algo mais literalmente civilizado, ou seja, que você não precisa mais agora partir para as vias de fato o tempo todo. Isso funciona para tudo. Então isso funciona para a corte, ou seja, para a cortesia. Como que você, só você imaginar, como que uma pessoa que não teve nenhuma, aqui não é educação no sentido Ministério da Educação, mas assim, não teve, sei lá, alguém para ensiná-la, para aprender a virar homem, entendeu? Como que ele vai lidar com uma mulher e como que uma pessoa que vem de uma família, não tem nada a ver com riqueza, absolutamente nada a ver, também não tem nada a ver com escola, mas assim, que teve uma educação ali, sabe? Olha, trate bem os mais velhos, etc. Essas duas pessoas vão tratar uma mulher na hora de querer, sabe, satisfazer os seus desejos de maneiras completamente diferentes. Só que tem um detalhe fundamental para a gente entender o mundo de hoje. O mundo de hoje, esse mundo do século XXI, esse mundo da pornografia extrema, esse mundo da sexualização precoce, esse mundo de uma vulgaridade constante que é aceita em termos sociais mais amplos, tipo a miminha lendo 50 tons no metrô, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é destruir a cortesia. Ele destrói, ele imediatamente faz isso, ou seja, você vai numa balada, tudo bem, já é um ambiente que você sabe que está todo mundo ali para encher a cara, se pegar e ir para esborno. É óbvio. Só que ainda tem algumas pequenas regras civilizacionais, para você chegar lá como se fosse um prostíbulo, por exemplo, pega uma menina e fala está afim e pronto. Não, você vai, tenta ter uma conversa, entendeu? isso são sesquícios de civilização em um ambiente que você está jogando boa parte dessas regras civilizacionais que te protegem para o espaço. Você já está lá falando só, estou aqui na pista para negócio, como dizem as funkeiras. Eu estou aqui exatamente negociando meu, vamos dizer, meu tempo lúdico de lazer e as minhas roupas agora por algumas horas aqui no meio da madrugada depois de encher a cara. Só que ainda tem umas regrinhas civilizacionais. Essas regrinhas, elas estão em algum livro? Elas estão em algum lugar que você possa aprender? Esse é o problema de quando você se fia muito por regras, por leis, por códigos, por livros e por não sei mais o que e você esquece justamente daquilo que não é dito. O que não é dito é o que vai determinar o que vai estar nos livros. É bem o contrário, tá? Só você, aliás, isso aí é o que vai gerar a revolução protestante. Não se esqueça disso, mas assim, é só você analisar, por exemplo, o que está sendo feito num certo prédio em Brasília hoje em dia, aqui no Brasil. Tá lá o código, mas o que é feito não é o que é dito. Porque também a forma como aquele código foi feito depende de coisas não escritas, aliás, não é não dito, não é escrito. Depende de coisas não escritas anteriores. Então, este é o grande problema. Toda a ritualística disso aí toda a ritualística social, ela nunca é escrita, ela nunca é codificada, ela nunca é clara. Olha o tamanho do problema que a gente tem. Porque assim, sei lá, pelo menos na minha época, quando a gente ia, sei lá, namorar as menininhas, você vai lá, sabe, tipo, tenta ser agradável, tenta, sei lá, fazer um elogio sutil, assim, tipo, você está bonita hoje, e tal, aí você tenta criar momentos, aí depois você vai lá e fala, oh, então, né, se declara, pelo menos eu fui assim, daquela turma mais romântica. Hoje em dia, eu duvido que isso aconteça na escola, eu duvido que isso aconteça em qualquer tipo de ambiente. Porque você já está lá no final, você cortou toda essa ritualística. E tem um componente adicional ainda. Vamos agora analisar isso no sentido do... Olhando para todos esses corpos juntos. Muita gente tem reclamado, por exemplo, uma queixa que você pode encontrar de muitos psiquiatras, eles têm falado bastante sobre isso, que em primeiro lugar, nós somos hoje atomizados, ou seja, nós não temos relações entre as pessoas normais. Você tem relação com o seu celular, você tem relação com o seu WhatsApp, você tem relação com uma rede social, conversando o tempo todo com uma pessoa que você nunca viu na frente, que mora do outro lado do país, um país do tamanho continental como o Brasil, e você está preocupado com questões que elas não envolvem o seu lado imediato. Entendeu? É só você analisar, por exemplo, o que é fama hoje em dia. Não existem mais pessoas universalmente famosas. Eu falei sobre isso naquele episódio sobre nossa cultura estar em X, a crise da nossa cultura. Você vê, sei lá, chega a revista Monet em casa lá falando, ó, o ator mais bem pago de Hollywood. Já está lá na legenda, né? Tipo, é esse ator que faz a série e tal. Eu falei, cara, eu nunca vi essa série, então não faço a menor ideia de quem é o ator mais bem pago de Hollywood hoje. Desce mais ainda, vamos para o reino aqui da internet. Influencers, esses caras são famosos? Eu tenho alguma famazinha, assim, você acha que eu saio na rua e sou reconhecido? Bom, quer dizer, essas pessoas, elas também estão num limbo agora fora dessa hierarquia social. Quer dizer, dentro de um certo ambiente, nossa, tem que ser tratado como semideus. O cara sai na rua, vai na padaria, mas ninguém, tipo, ah, eu sou a pessoa tal, eu tenho 500 mil seguidores no Instagram. Não, tá bom. Seja feliz, cara, porque assim, não sei quem é você, não faço a menor ideia, entendeu? Eu trabalhando esse mês já tive muito problema com isso, sabe? Às vezes tem gente muito mais famosa que eu ficar olhando e falar, quem é essa pessoa? Nunca ouvi falar, sabe? Isso aí tá afetando hierarquia também. Uma certa hierarquia, sabe? Como aquela hierarquia que a gente tinha, a gente fala assim, olha, o cara mais bonito da escola vai sair com a menina mais bonita, assim, sabe? Você vai tendo um certo degradê ali, né? O pessoal vai se entendendo mais ou menos. Num reino em que você não tem, mas as escolhas determinadas exatamente por isso, você tem escolhas determinadas pelo cara que, como eu falei, né? O cara que era nerd na escola, não pegava ninguém, de repente ele é chefe de empresa com 25 anos, com 28, com 30 anos. O cara é chefão lá na empresa, com aquela cara de panaca assim, ainda em berbe, ainda completamente, sei lá, você vê que o cara não tem o menor trato social, mas ele é o chefe. Quer dizer, ele é a última tubaína da favela ali dentro. Hum, você reparou que você tá bagunçando demais as peças aqui, o cara feioso agora vai ser o cara que ele, pelo menos ele acha que ele tem que ser pegador por causa disso, assim por diante. Você vai cair numa coisa que foi muito bem comentada pelo Michel Ollebecq no seu primeiro romance. O Ollebecq ficou muito famoso pelo seu romance Submissão, na verdade ele ficou muito famoso pelo seu romance Partículas Elementares, de 2... não, de 99, que foi o primeiro que eu li dele, depois que eu fui ler a resistência no domínio da luta, mas... e depois ele ficou famoso pelo Submissão, que é um romance contra uma distopia na França atual, né, que chega um partido muçulmano lá pra disputar as eleições, a outra candidata é a Le Penho, aí todo mundo começa lá, esquerda, centro, lá e fala assim, gente, olha, a Le Penho é um problema, a Le Penho é a extrema-direita, nossa, é um risco, né, então vamos votar nos muçulmanos, eles são mais tranquilos. Bom, enfim, a França vira muçulmana, basicamente é esse. O Submissão, apesar de ser muito forte, muito poderoso, né, com um plot como esse, ali ainda não é meu romance preferido, ainda prefiro Partículas, mas esse aqui, inclusive já vi muita gente falando que considera esse o melhor romance dele, acho exagero, mas esse livro foi o primeiro, o primeiro romance do Michel Lebec, ele é de 98, se não me engano, acho que é exatamente isso, e basicamente a história é o seguinte, a história é de um cara, exatamente como a gente está comentando, atomizado, classe média mais ou menos alta, tem lá seu bom salário, etc, mas ele não tem relação nenhuma, não tem namorada, não tem relação com a família, vive nos cubículos lá, tipo, ah, recebi, sei lá, grana o suficiente para ter meu apartamento, o cara vive na esborna, sabe, enchendo a cara, vida completamente nilista, não tem religião, não tem amigos, não tem associação, ele não tem associação nenhuma com ninguém, na verdade, esse é o clichê dos personagens do Lebec, sempre, quase sempre, os livros deles são, pelo menos de todos que eu li, o personagem principal era assim, e aí, ele vai ter que fazer lá umas, colocando em termos de míos para eu chegar no ponto fundamental, ele tem que fazer algumas viagens de trabalho, chama um cara lá, um tal de Tisseram, para ser companheiro dele, a forma como ele descreve o Tisseram, na apresentação do Tisseram, é, acho que uma das melhores inscrições que eu já vi de um personagem, que o Tisseram chega lá e fala assim, é, e aí, vamos aproveitar para pegar umas gatas, não sei mais o que, fala um monte de coisa, daqui a pouco, termina a fala dele, aí o narrador fala assim, o problema de Tisseram, na verdade, que constituía a base da sua personalidade, é que ele é feio, cara, tipo, não consigo descrever o personagem assim inteiro, ou seja, o cara que quer assim, falando, o tempo todo das gatinhas, e não sei mais o que, mas você fala assim, o problema dele é que ele é feio, a personalidade dele é, esse cara é feio, esse cara é um ressentido, esse cara é um loser, esse cara é um perdido, etc, 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 O que a gente chama disso hoje em dia? Tem um termo, incel, ou seja, o celibatário involuntário, isso aí está sendo muito comum, entre os jovens de 20, sei lá, menos de 20 anos, acho que deve ser mais ou menos essa, a faixa etária disso aí, para você ter uma ideia, quando você tem, por exemplo, violência nas escolas, esse jovem de 19 anos, que compra uma arma, sai entrando em uma escola, e mata um monte de criança aleatoriamente, sabendo que ele vai tomar um tiro, ou então ele se mata ali antes, por que que esse cara faz isso? Por reparar, 99% desses caras são incels, tem comunidade de incels, tem fórum de discussão sobre incels, esse cara provavelmente, provavelmente assim, estou falando de todos os casos que eu acompanhei, deu 100%, era um cara que ele tinha mais relação com pessoas desconhecidas na internet, o cara não teve pais presentes, não teve pai, geralmente não teve a mãe, ou então tem uma relação com a mãe, assim, sabe, quase burocrática, passa 8 horas por dia, enfurnado no quarto, ninguém sabe o que que ele está fazendo, com quem que ele está falando, eles têm já, se organizam em fóruns, discutindo essas coisas em céus, falando, olha, nós somos os losers da sociedade, então a sociedade também, se ela cuspiu na gente, nós vamos cuspir de volta na sociedade, pensa no que que são hormônios da puberdade, você não está criando relações, relações nenhuma, relação normal, e por que que você não está criando relações? Porque a base ideológica hoje da sociedade, exatamente que vai estar aqui nesse, nos próximos romances do Lebeck, por isso que eu vou falar do personagem, eu comecei falando desse personagem, Tissi Han, é que as mulheres, elas, tem feminismo para elas, tem, sabe, um monte de comportamento que está afetando o que? De novo, a corte, quer dizer, se você não tinha um código claro, você não tinha lá, aquele conhecimento, você passa mais de pai para filho, entendeu? Então o que você aprende com seus amigos, o que você vai aprender, no livro, como cortejar uma mulher, você pode reparar que isso aí, coach adora vender esse tipo de coisa, porque não é algo que você aprenda numa, academicamente, entendeu? Com um livro, não, são técnicas assim, meio, sabe, programação neurolinguística, esses caras adoram fazer esse tipo de coisa, por enganação, é uma técnica para você saber enganar, mas por quê? A corte, ela não é clara, ela não é precisa, entendeu? O que chega lá o movimento feminista, ela fala assim, então, dos 50 tons, tipo, você falou, bom dia, tá aceito, falou alguma coisa além do bom dia, tudo bem, pronto, aí já não pode, aí eu vou te processar, aí a palavra da mulher sozinha vale, e acabou, assim por diante, isso gera um problema, problema muito grande, as mulheres, inclusive as não feministas, estão ficando sozinhas, todas elas falam, mas os homens são todos frouxos, os homens vão lá e vão falar assim, tá, mas como é que eu vou chegar numa mulher hoje, sendo que agora você vai falar assim, bom dia, ok, você está muito bonita hoje, pô, assédio, ferrou, entendeu? E aí, o que que acontece? além de tudo, o outro componente, o assédio verdadeiro, esse aí se perde, ao invés de você punir mais o assediador, você pune menos, 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 cada vez menos, assediador está cada vez mais impune, justamente porque você colocou uma regra draconiana, você acha que algum juiz vai aceitar uma coisa como essa? não, e aí o verdadeiro caso de assédio, ele fica impune no meio desse negócio, exatamente o contrário do que as feministas tanto apregou, e qual que é a resposta então desses incéus? ao feminismo? É, tem aquele movimento, MGW, sei lá, que é man go, tipo, os homens ficam melhores sozinhos, tem uma sigla lá, toda hora eu tenho que ficar procurando qual que é essa droga dessa sigla, o que que os caras estão discutindo? Ah, se o mundo está assim, se o feminismo está assim, então o negócio é o seguinte, eu vou viver sem mulher, na hora que eu quiser, pago uma profissional ali, resolvido o problema para mim, num contrato mulher, toda mulher quando, sei lá, tem uma relação, além de conversar com o homem, é uma interesseira, é uma aproveitadora, toda mulher quando ela reclama, de alguma, ah, ela também é uma, é uma, é tão vê quanto, entendeu? Quer dizer, você criou toda uma máscara, sabe, uma ideologia aqui, aí a contra ideologia, aí o ressentimento, é o contra ressentimento desse primeiro ressentimento, olha a quantidade de bobagens, que foram colocadas, o movimento Red Pill, agora não, toda mulher é interesseira, esse movimento, esse movimento dos incels aí, quando teve algum dos últimos atentados, desse de escola que eu, que eu estava acompanhando, é, os caras frequentavam uns fóruns lá, que eles chamavam mulher, é, de, como é que era, recipiente de, você entendeu o que eu estou dizendo? Quer dizer, ele falava assim, a mulher só serve para aquilo, olha o tipo de mentalidade que está sendo criada, aparece o movimento Red Pill, agora não, porque a mulher tem que ser submissa também, a mulher tem que ficar, é, aí pega, sabe, uma, uma, uma aura de doutrina católica, subverte todo aquele negócio, e fala assim, não, a mulher tem que ser submissa, então assim, ela não pode trabalhar, ela não pode ter amigo ou homem, ela tem que ficar cuidando dos filhos o tempo inteiro, ela tem que não ser mais o que, como, como, um monte de regra que não está escrita em lugar nenhum também, e fica impondo em cima da mulher, ah, não é porque a mulher é isso, basicamente essas mulheres estão virando, sempre mulher de marido bêbado, espancador, e vagabundo, ainda tendo que aguentar o cara, ah, não, porque olha, eu li que é assim, tá, e o que que acontece ainda pior, voltando aqui, ao caso dos incels, como o caso do personagem Tisseram, aqui, é, o Lebec, ele, tá, tá escrevendo a história, de repente ele lembra, né, que ele tinha um, uns papéis, em que ele, tava descrevendo, a situação, hoje, né, é, do mundo, a situação do mundo, do mundo sexual, né, dessa, desse mercado, onde que as pessoas estão tentando se entender, e aí ele chega, isso aqui é quase uma subversão do Foucault, e aí ele vai lá e chega a uma conclusão, é, curiosa, que ele fala, ah, um dos, ah, a, a descrição, aqui, parece chegar ao mesmo ponto do Foucault, mais exatamente o contrário, tá, do que ele quer, ele vai lá e fala assim, olha, para isso eu utilizaria o, é, ele vai usar o Fermi de uma fórmula, que, em síntese, é o seguinte, a sexualidade é um sistema de hierarquia social, tá, ou seja, da mesma forma que um conceito, é, de liberalismo absoluto, vai permitir pessoas extremamente prósperas, e ao mesmo tempo pessoas na extrema miséria, um sistema de sexualidade livre absoluto, ah, mas assim, a nossa sociedade ainda chegando assim, pô, a internet chegou, a portas fechadas só acontece o tempo todo, na balada, chegou, entendeu, já tá assim há décadas, você que tá, tá, tá atrasado, pode não ser no todo da sociedade, mas em alguns aspectos da sociedade, principalmente na internet, é exatamente assim, o que que vai acontecer, uma pessoa, um cara, né, macho alfa, vai ter, sei lá, seu secto de duzentas, eh, concubinas, e o outro não vai ter ninguém, quer dizer, pra um tá sobrando, pro outro tá faltando, o cara não vai ter ninguém, lembra do que que eu falei de novo, sobre o cinquenta tons de cinza, você imagina, um mundo, em que você não tem clareza sobre desejo, você não tem clareza sobre a sua relação, você imagina pra esse cara que ficou lá pra trás, quer dizer, a hierarquia social, que ela também é uma hierarquia sexual, ela começa a afetar esse cara demais, afetar bastante, olha uma coisa que ele vai dizer, ele tá escrevendo isso aqui, Marty e Martin estão casados há quarenta e três anos, como tinham vinte e um anos quando se casaram, estão com sessenta e quatro anos de idade, já se aposentaram quase conforme o estatuto social que rege o caso deles, como se diz, vão terminar a vida juntos, nessas condições, é muito provável que se forme uma entidade casal, pertinente, fora de qualquer contato social, e que consegue até mesmo, em certos planos menores, igualar ou superar em importância, o velho gorila individual, Na minha opinião, é nesse enquadramento que se pode reconsiderar a possibilidade de dar um eventual sentido à palavra amor. Que pesado isso, porque você vê uma pessoa completamente atomizada, ignorada por tudo, como que o cara consegue pensar em amor, ainda assim? Até um comentário aqui que ele faz, é que pessoas que tenham não estou falando aqui de pessoa casada, isso aqui vai afetar muito pouco o meu público, fura um pouco a bolha, vamos pensar na sociedade fora daqui, a pessoa que ela tenha, vamos dizer, um parceiro sexual, ela vai estar, sabe, de mãos da A, beijando, demonstrando lá todo carinho, não sei mais o quê, quanto mais plateia tiver, ou seja, hierarquia social, o cara tem que demonstrar poder, dessa forma, o tempo todo. Então, assim, nesse sentido, o que eu achei tão pesado aqui nesse livro é que ele está falando esse modelo de luta pelo sexo, de luta por uma conquista, isso é um modelo liberal absoluto, ou seja, modelo da internet, modelo de tipo assim, olha, não tem regra, você pega quantas pessoas você quiser, etc. Isto aqui é extensão do domínio da luta levado até a sexualidade, ou seja, o domínio, aquele seu domínio de, as coisas pelo qual você precisa lutar, seu trabalho, não sei mais o quê, comida, etc. Tem algumas coisas que você vai aumentando esse tipo de luta que você precisa ter com a sua vida, ou seja, se você está enfrentando um criminoso, se você está enfrentando, sei lá, um processo jurídico, assim por diante. Aqui o sexo, hoje, ele é a luta constante, uma luta social, é uma luta política, é uma luta de hierarquia, é uma luta de tudo. E de novo, você está vendo pessoas com tudo e ao mesmo tempo pessoas com nada no meio dessa jogada. Então, assim, o Willebec, que ele escreveu sobre sexo em todos, todos, todos os seus livros, ele está mostrando algumas consequências da revolução sexual que a gente nunca tinha pensado. Ou pelo menos exposto dessa maneira. Ou seja, se você favorece a família, se você favorece um casal, um casamento monogâmico, etc, todo mundo vai se acertando mais ou menos ali, tipo, você não é o cara mais bonito da escola, mas você não vai pegar mais gata, mas assim, você vai ter lá a sua esposa, etc, etc. Ah, num sistema como o de hoje, ah, sexo livre, não sei mais o quê, uma pessoa vai ter tudo, outra pessoa vai ter nada. Se essa pessoa também não tem nada, quais vão ser os valores dela? Como é que ela vai lidar com as suas próprias vontades? Ou vai virar um puro sistema de ressentimento? É aqui que ele inverteu a ordem do Foucault, né? Porque o Foucault estava defendendo, assim, ah, porque, nossa, sexo livre, não sei o quê, vai libertar todo mundo, agora nós vamos fruir nossos desejos, etc. E ele vai lá jogar na cara do Foucault, fala assim, meu filho, você que quer falar de igualdade, você está deixando um monte de gente sem nada, nada, absolutamente nada. O que acontece com o Tisserand, aqui? Eu vou dar um pequeno spoiler aqui desse livro, mas vai afetar quase nada, né? A sua leitura. Como esse personagem principal aqui, do Lebec, é um nihilista, né? Um cara, se eu não me engano, nesse livro, o nome do personagem principal acho que nunca aparece. Ele escreveu vários outros livros depois que o personagem principal se chamava Michel, igual ele. Depois teve um François, que é no caso do Submissão. Ele começa a fomentar aquele ressentimento do cara. Fala assim, olha, a menina foi lá, te deu um fora? Pô, sabe o que você precisa fazer, cara? O cara vai lá, passa uma faca pra ele no meio da noite, fala assim, começa a sua carreira de homicida agora. Vira um assassino. É isso que dá pra você fazer. Quando você lê esse tipo de cena, você fala assim, nossa, mas que força. Às vezes até um pouco forçado, mas chocante, tipo, meu, só porque o cara é feio, que era a base da personalidade dele, só porque o cara é o loser, etc, será que uma pessoa vira assassina dessa forma? Hoje eu penso assim, cara, quase todo assassino que você conheceu um pouquinho da história. Não foi exatamente assim. Tipo, a base da violência, a base da disputa social hoje não é exatamente essa base. Então assim, são pessoas completamente dissociadas de qualquer outro tipo de relação, relação religiosa, relação pessoal, de amigos, de sei lá, tem os amigos do bar, os amigos do futebol, não, cada vez as pessoas têm menos. Cada vez o imaginário delas é imaginário 50 tons de cinza, ou seja, ah, agora eu sou chefe. Eu fui nerd minha vida inteira, agora, por favor. Já que eu tô com dinheiro, já que eu tô assim com uma posição de destaque, por favor, todo mundo aqui, curve-se a mim. Principalmente as mulheres, ajoelhem-se a mim. E aí, as pessoas que tentam ter uma vida normal, qual que é a grande dificuldade hoje? A dificuldade de você conseguir sexo? Não, você tem Tinder. A dificuldade de você conseguir, sei lá, qualquer, tipo, você quer ver mulher pelada, você quer ver, sabe, e para esboa tem carnaval, tem balada, tem tudo pra isso aí. O mercado, assim, tá extremamente diversificado. Qual que é a grande dificuldade? Agora, isso que o Lebeck tá falando? Você ter amor. Você ter uma relação monogâmica. Isso tá impossível pro mundo de hoje. Porque a relação monogâmica, ela depende de uma cortesia, depende de tratos sociais que são completamente diferentes do que você vai ver por aí. Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grillo falando aqui. Eu tô passando aqui no Censo em Comum pra dar um recado pra você que deseja migrar pros Estados Unidos, Portugal ou Espanha e não sabe nem por onde começar. Você que tá assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou você que simplesmente quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais no exterior, entre em contato com a Immigrex Global. A Immigrex Global é uma empresa sediada na Flórida e especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, com atendimento 100% em português. Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho, qualificação, a empresa também atua em asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você tá interessado e quer saber se você é elegível pra um dos vários tipos de visto disponíveis, manda uma mensagem pro WhatsApp mais um 407-490-1897. Repetindo, mais um 407-490-1897. Um último comentário aqui que eu queria fazer. Tem uma psicóloga agora que tava comentando sobre isso. Agora eu preciso lembrar o nome dela. Ela falou, olha, o grande problema, lembra aquele autor que falou sobre a McDonaldização da sociedade. Tudo vira McDonald's. Tudo vira fast food. A McDonaldização da sociedade, ou seja, a sua relação com o próximo vira só fast food, uma conversa de tudo. Você não tem mais profundidade nenhuma. o Instagram também é um pouco disso, né? Instagram, aliás, é muito disso, porque o Instagram não tem nada profundo. Instagram, assim, tipo, a pessoa quer te ver, mas ela já quer ver o próximo do feed, quer, sabe, você tem que falar ali naquele pitch de elevador, que você tem 10 segundos ali pra convencer alguém de algo e depois cai fora porque você tá saindo do elevador e agora vai pro próximo. Ou seja, tudo muito fast food. E ela falou assim, olha, um dos grandes os problemas desse tipo de comportamento, é que o modelo Tinder, o modelo, sei lá, TikTok da sociedade, da conversa, é que ninguém mais tenta ser profundo. E se ninguém tenta mais ser profundo, você não tem mais nenhum tipo de relação minimamente além do imediato. você pode reparar, né, tem o quanto de gente que vem de filosofia hoje no Instagram, né, que é chamado de filósofo, de professor, de, sei lá, doutor e não sei mais o que, você fala, meu, cara, não tem profundidade nenhuma, ele só fala uma coisa óbvia pra você por dois segundos, por 10 segundos ali, você fala, uau, que sabedoria, e tal, você nunca compara, não compara mais aquilo ali com um livro, uma pessoa que de fato estude. Você imagina, então, como vai ser o trato dessa pessoa, esses caras que vivem de cortes, para lidar com uma relação minimamente mais profunda do que uma relação sexual. Porque é tudo que esses caras vão fazer, tudo que esses caras vão pensar, a forma como eles vão lidar, aí fala assim, olha, se você prestou atenção, como eu falei, né, lá no mês, se você prestou atenção em mim por 10 segundos, isso aqui é desejo sexual. E de novo, lembra, homem é um forno de micro-ondas, mulher, seria bem contra forno aulim. Essa desconexão que em todas as relações naturais, onde você inventa um monte de regrinhas ou contra-regrinhas ou ressentimentos para o ato da cortesia, isso tudo é que está julgando a sociedade para o buraco. Se você está solteiro, eu acho que eu acabei de explicar para você porque você está tão lascado. Enquanto assim, se você quiser sexo, obviamente, no Tinder você consegue para essa noite, você consegue ter um relacionamento. A última coisa que você vai conseguir hoje é fazer um tipo de coisa como essa pela rede social. E aí, você vai ver o tanto, o tanto de relatos que existem por aí, de relações sociais, profissionais, não sei mais o que, que elas embolam justamente por causa dessa tensão toda que existe por trás. Se vocês quiserem ler algum livro do Lebeck, comprem pela livraria sem se incomum, livraria. sem se incomum, desculpa, livraria. sem se incomum.org, tá? Eu não sei se esse livro tem na nossa livraria. Qualquer coisa, eu deixo um link da Amazon, mas aí compra pelo meu link. Se você for comprar coisa da Amazon, comece pelo meu link e aí você compra o que você quiser. Mas comece pelo meu link aqui na descrição, tá? Esse livro aqui é curtinho também, dá para ler, sei lá, em uma, duas tardes, aí você mata esse negócio com rapidez, mas assim, é um soco no estômago, é um soco, é muito mais do que isso. O Lebeck, já no seu livro de Estelle, já mostrou que ele falou assim, cara, eu vou incomodar e assim, não vou incomodar pouco. É um negócio assim, mas deprimente da primeira página até a última, assim, que você termina falando, cara, sei lá, é... Preciso, sei lá, é... me debolhar aqui um pouco. Bom, lembrando mais uma vez, a formação sem se incomum está de volta ao ar. O Guten Morgen Go sobre nossa... a nossa análise sobre a Primeira Guerra Mundial também envolve muito família, viu? A gente fala bastante disso lá, né? Sobre as mulheres, como é que foi o papel das mulheres no fronte doméstico, por que que mulher começou a trabalhar? Falei sobre isso hoje, né? Por que que será? Primeira Guerra Mundial, você vai entender sobre isso. Direito ao voto feminino, 1918, exatamente, o último ano da Primeira Guerra. Por que que as mulheres foram votar? Ah, porque estava todo mundo preocupado com a libertação feminina. Não, meu filho, a mulher detestava a ideia de votar, odiava esse negócio político. Ela foi votar porque o seu marido morreu, ela falou assim, cara, alguém precisa assumir essas coisas em casa porque agora eu tô viúva, tô totalmente lascada, eu preciso agora trabalhar fora, contra gosto, porque meu marido morreu. Essa, essa é algumas das histórias que as pessoas não sabem justamente quando eles não estudaram a Primeira Guerra Mundial. formação sem simcomum, tá no ar, tá? semsimcomum.org barra formação, formacal. Lá também tá o Goten Morgan Gol, nossa primeira temporada sobre a Primeira Guerra Mundial. É, com descontos você comprar os dois cursos juntos. Então, não deixe de prestigiar aí a gente. É, e vamos, então, aí o último, o último pedido que a gente faz, Além do, do nosso pix aqui, pra, pra vaquinha, desse músico Caetano Veloso, não se esqueça também daquele pix habitual que você faz, assim, sabe, todo mês aqui pra gente, pra gente conseguir pagar as contas, é um outro pix, esse eu deixei separado, um pra, pra vaquinha, né, seja lá pro Caetano Veloso, eu espero que a gente consiga mandar pras criancinhas vítimas de pedofilia, ou então, é, aqui pra gente, né, Flávio Morgan, M-O-R-G-E-N, arroba, sem simcomum.org. Por favor, isso vai fazer toda a diferença pra gente continuar com o nosso canal. Nos vemos, então, na semana que vem e Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro. E enche o nosso rabo de dinheiro e salve o ocidente E enche o nosso rabo de dinheiro e salve o ocidente E enche o nosso rabo de dinheiro e salve o ocidente Você quer ficar bonito, gargoso e recuente Está sempre correto, indubidavelmente Contar boas piadas, esporadicamente Fazer aquele crash te amar perdidamente Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o ocidente